E olha só, cinco capixabas representaram o Estado no concurso nacional de Miss Segurança Privada. Jeanne foi campeã do concurso. Ela foi nossa entrevistada no TN alguns dias antes da prova. O concurso Miss Brasil Segurança Privada premiou as mais belas vigilantes do país. Jeanne foi selecionada entre as 20 finalistas brasileiras. Ela e a capixaba Cristiane ganharam a etapa regional na votação popular. As duas representaram o Espírito Santo e Jeanne foi a ganhadora do concurso nacional. Ela disputou a final com 20 mulheres de todo o país. Assim, o Espírito Santo foi bicampeão no concurso Miss Segurança Privada, confirmando a beleza da mulher capixaba, não é mesmo? Nossos parabéns para Jeanne e todas as participantes. Belas, né?